O que é endógeno? Endógeno são as alterações biológicas do seu corpo. São as alterações bioquímicas. Elas existem dentro de você. E às vezes, uma endogenia química de um predomínio genético familiar pode te revelar várias coisas. Existem muitas patologias genéticas, mas é apenas 1%. Apesar de ser muitas, são 1% em relação às outras todas. A gente tem que entender também que a gente pode fazer alterações nessa relação endógena do nosso corpo. Se a gente se conhece, a gente pode conhecer os nossos humoros biológicos e a gente pode aprender a fazer uma alquimia interna. Agora, exógeno tem sempre uma influência que vem de fora do organismo e incorpora o mundo externo. Por exemplo, se eu tirar o seu oxigênio, você morre. É uma interferência exógena. Está fora e de fora para dentro. O ambiente físico, geográfico, psicológico, inclusive o ambiente afetivo que você vive. Quando o predomínio é do ambiente do mundo externo, ou seja, quando você só foca no mundo externo, você perde a albeostase do seu corpo e da sua vitalidade. Depressão, angústia e outras doenças crônicas podem ocorrer. Incompreensão, falta de amigo, falta de família, desemprego, ansiedade. Tudo isso leva o seu corpo a um estado alterado, negativo, se você não trabalhar a endogenia dele. Agora, o que tudo isso tem a ver com a sua reputação, com a sua carreira, com ser um bom líder? Quais são as pílulas para a sua reputação? Primeiro, partindo da biologia do comportamento, que é o que a gente está falando aqui, ética, autenticidade, integridade e compaixão é a base da sua reputação. Como que o biohacking, então, pode ser útil? Você deixa de ser ético quando o outro passa a ser um instrumento e não uma pessoa. Você deixa de ser autêntico quando você quer ser o outro por não conhecer a beleza de ser você. Você perde a integridade quando você aposta tudo longe da sua essência. e sem compaixão por você mesmo. É impossível trocar com o mundo. Saiba que tudo isso pode acontecer por causa da sua biologia.